Bom dia meus amigos orquidófilos, tudo bem? Mais uma vez aqui para falar para vocês agora sobre uma coisa muito interessante que acontece nas orquídeas que são as anomalias genéticas. Então por exemplo, toda planta que tem dois labelos ou pétalas que se transformam em labelos pétalas grudadas, coladas umas nas outras, muitas pessoas acham que isso é como se fosse uma variedade e na verdade é uma falha genética da planta. O que acontece muito é que algumas plantas apresentam essa falha genética ocasionalmente, às vezes nunca mais pode apresentar essa falha genética, ou até mesmo ela pode apresentar essa característica definitiva em sua genética. Bem, o meu amigo Adjarme, ele encontrou uma vez na natureza uma catelegotata com dois labelos um do lado do outro, então ele imaginou que nas próximas florações isso iria acontecer e não aconteceu. Então é uma instabilidade genética, a planta às vezes pode produzir ou não. Mas existem aquelas plantas que ela traz na sua carga genética, no seu DNA, na sua morfologia floral, uma característica que eles chamam de tetraplóide, quando a flor é maior do que as espécies em geral dela mesma na natureza ou em coleções. Às vezes ela apresenta o trilabelo, quando as pétalas pegam a forma do labelo ou levemente a forma do labelo, as plantas que geralmente às vezes produzem dois labelos um colado no outro. Existem muitos casos de falenops que não produzem o labelo, fica só aquela coluna lá exposta e muitos outros detalhes. Então às vezes você acha que é uma coisa nova e talvez não é, porque você precisa esperar a confirmação progressiva de floração nessa mesma condição. Então aqui eu vou usar essa plantinha como exemplo, eu não sei se vai, a luminosidade não vai ajudar, agora sim. Isso daqui é uma Miltônia Regnelli, o que aconteceu com ela gente? Ela tem dois labelos, então pelo que eu estou percebendo aqui, eu não sei se essa planta tem um corte, eu não sei se essa planta aqui é um corte, me parece que não, me parece que foi de sementeira, porque você vê os pseudobubus progredindo e é a primeira floração. O interessante é que somente até agora, esta flor apical aqui é que produziu dois labelos. A flor aqui já do lado está normal e tem mais um botão para abrir que eu vou esperar abrir. O que eu posso esperar? Que ano que vem, se essa planta repetir essa mesma floração com dois labelos, então quer dizer que ela pode ser realmente uma planta que tem uma genética propensa a produzir essa anomalia. Caso contrário, ela venha a florescer flores normais, então foi apenas um descuido da floração, um erro genético, talvez. Então eu só queria deixar isso assim, para vocês pensarem sobre esse assunto. Às vezes você vê uma pessoa oferecendo uma planta caríssima na internet, porque ela apresenta isso, ou apresenta aquilo diferenciado, e no ano seguinte ela não floresce da mesma maneira. Gente, outro detalhe muito interessante, por exemplo, eu estou aqui na sombra. Se eu cultivar essa orquídea aqui na sombra, com um pouco de luminosidade, ela vai dar a flor com uma determinada coloração. Se eu cultivar essa orquídea em uma parte mais iluminada, ela vai florescer com a verdadeira coloração dela. Se você quiser saber qual é a cor real da sua orquídea, vamos até usar a catleia valqueriana como exemplo, você tem que cultivar no lugar mais iluminado possível, possível, porque é a luz que define a coloração certa, perfeita da planta. Quando você cultiva orquídeas, como catleia, que produz flores rosadas e lilás, num lugar mais sombreado, as plantas tendem a serem mais claras. Não quer dizer que ela é mesiana, não quer dizer que ela é com color, nada disso. Simplesmente é uma tipo que foi cultivada num lugar mais sombreado, e que ficou clara. Se você colocar ela num local adequado de cultivo, correto com relação à luminosidade, ela vai florescer o lilás dela, tipo, e caso ela seja uma mesiana, uma alba, uma cerúlia, ela vai dar a cor correta. Certo? Então tome muito cuidado com esse negócio de coloração, floração, entendeu? Porque é a luz que define tudo. Beijão! Se tiver dúvidas a respeito das anomalias e genéticas das orquídeas, é só perguntar que eu respondo. Tchau, tchau!